O tempo, nesta terça-feira, segue bom e de céu ensolarado em quase todo o território gaúcho. A tarde tende a ser bastante agradável, com princípios de calor, mas uma frente que chega da Argentina já traz chuva no noroeste, próximo da fronteira nesta noite. As temperaturas sobem um pouco. Em Porto Alegre, a mínima foi de 9 graus esta manhã, mas à tarde ela chega a 23 graus. Em São Borja, fez mais frio, 8 graus, mas à tarde também esquenta e a máxima atinge 23. Em Santa Cruz do Sul, termômetros variando entre 9 e 25 graus. O Colégio Batista, na capital, está com uma campanha de solidariedade. Até o final de agosto, alunos, pais e toda a comunidade estão sendo convidados a doar 15 centímetros do próprio cabelo. A escola virou um ponto de coleta, mas também de discussão para o incentivo às pessoas que passam pelo tratamento do câncer. Tivemos esse momento de sensibilização, trouxemos uma mãe falando sobre a filha que precisou usar a peruca, uma adolescente, criança na época do câncer. Já tivemos algumas alunas também com câncer. Então a gente resolveu trabalhar esse princípio, essa empatia, essa compaixão, esse olhar para o próximo. As iniciantes na doação admitem que a causa nobre foi essencial para encorajar o corte de uma meada dos cabelos. A primeira vez que eu cortei meu cabelo, bem curtinho, pelo ombro, eu tinha seis anos, depois eu me arrependi no dia seguinte e peguei trauma. Nunca mais deixei ninguém cortar mais três dedos no meu cabelo. Só que daí depois eu pensei bem, é algo que tipo, para uma menina principalmente, ter teu cabelo é bom, porque tu se olha no espelho e vê, tá, eu sou bonita, eu tenho um cabelo, porque eu não sei como é que é ficar careca, eu não passei por essa situação. O nosso cabelo dele está crescendo e tem gente que já perdeu e é importante para essas crianças ter o cabelo dela, sabe? Te olhar no espelho e ver o teu cabelo, mesmo que tu não ache ele bonito, é importante, tu se sente melhor. Agora, elas serão como a Lisa Vitória, exemplo de quem tomou gosto por ajudar. Sempre desde pequena, assim, quando eu corto meu cabelo, eu já penso, eu vou doar, porque eu fico muito feliz com isso. As doações serão destinadas ao Hospital da Criança Santo Antônio para a produção de perucas para as crianças e outros pacientes com câncer.